Música Música A Laura sempre me deu trabalho Já nasceu no dia Uma quarta-feira Onde tinha o jogo do Santos Eu tinha a prova da faculdade E tive que fazer Uma grande correria para poder Vê-la nascer A Laura é uma menina bem resolvida Ela consegue Resolver tudo Sozinha E ela me ajuda muito Me ajuda muito com a irmã dela Que é pequena Música 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 Você, desde os primeiros passos, sempre foi muito determinada, bastante estudiosa, dedicada, em coração do tamanho do mundo, alegre, feliz e que acaba cativando muitos amigos com esse jeito dela. O papai deseja para você muito sucesso, muita saúde e que você alcance todos os seus objetivos nessa nova etapa da vida. E eu desejo para a Laura toda a felicidade do mundo, que ela aproveite essa fase da adolescência dela, que é única, que é onde ela pode aproveitar tudo sem preocupações, grandes responsabilidades, para que ela se torne um adulto feliz, completo. O papai deseja para você. Alô, sou eu, eu liguei para dizer que eu vou postar uma música para você, que é teu. Estou com saudade. Me liga, tá?